Roberto Henriquez, presídio da sessão. Deputado Roberto Henriquez, deputado Contes, deputado Malafaia, vamos aqui, de forma solidária, dividirmos o tempo. Eu quero, presidente, muito rapidamente, lembrar que amanhã é um dia muito importante, um dia de luta, o Dia Internacional da Mulher, que é uma data mundial. Todas as praças do mundo recebem as feministas, recebem o movimento e as bandeiras da luta das mulheres no mundo inteiro. E essa data remonta ao início do século XX. Esse dia é celebrado desde 1922, mas remonta ao início do século 1908, quando operárias da indústria techo de Nova York, não as únicas, mas enfim, foram às praças, foram às ruas, na defesa de uma jornada de trabalho mais igualitária, de melhores condições de trabalho, e foram duramente penalizadas por essa reivindicação sindical. Isso se tornou um marco, uma referência de luta mundial das mulheres. É evidente que as bandeiras do movimento feminista, elas foram se transformando. E hoje, muito das conquistas que temos, não se deu por um outro caminho que não o da luta, ou da capacidade de organização, principalmente das mulheres, e de todos aqueles homens também solidários a essa luta, mas o protagonismo é um protagonismo da luta feminista e do movimento feminista. E amanhã nós teremos a clássica, o ato unificado, a clássica caminhada da Candelária à Cinelândia do movimento de mulheres. E eu quero aqui convocar todos e todas para esse ato. Eu estarei lá, na Rio Branco, da Candelária à Cinelândia, lhe dizendo que nós temos, deputado Conte Pittencourt, deputado Assina Diogo, nós temos 11 esquinas da Candelária até a Cinelândia. Em cada uma dessas esquinas, vai ocorrer uma homenagem a uma feminista. Então, diversas mulheres importantes na luta da história do movimento de mulheres, elas serão lembradas nessas esquinas. Então, isso é bastante criativo, bastante original, muito importante que aconteça, e isso vai acontecer amanhã no centro do Rio de Janeiro, e acho que a gente tem aqui que lembrar. Agora, é bom dizer também que a bandeira, ou as bandeiras do movimento feminista, ela não é, ela não se restringe às bandeiras específicas da violência contra a mulher. Todas são importantes no que diz respeito à questão do aborto, mas, enfim, existe também uma luta por um mundo melhor, por um mundo mais justo, de uma sociedade igualitária. Então, a luta do Dia Internacional da Mulher é a reafirmação, inclusive, de todas as lutas que as mulheres fazem parte, sistemáticas e permanentes no conjunto da sociedade. E essas lutas também estarão em pautas, uma sociedade mais justa, a divisão da terra, a luta pela reforma agrária, tantas e tantas lutas, que são também lutas das mulheres. Todas essas lutas, todas essas frentes, serão amanhã lembradas no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. E exatamente nesse momento, quero lembrar o deputado Roberto Henrique, que eu tenho oito minutos, mas me avisa para eu não sacrificar os nobres deputados aqui inscritos, e é com muito pesar que, na véspera do Dia Internacional da Mulher, a gente tenha como pauta também aqui a eleição, e eu conversava isso com o deputado Malafaia aqui, sobre isso, e com outros deputados, o deputado Conte Bittencourt, na véspera nós temos a eleição para a presidente da Comissão de Direitos Humanos, de alguém conhecido pela intolerância. Em nenhum momento cabe debater, deputado Conte Bittencourt, a religiosidade do parlamentar. Não é isso. Quantas e quantas vezes, em tantas lutas de direitos humanos que eu me envolvi, muito antes de ser parlamentar, eu tive junto comigo, pessoas de diversas religiões, das mais diversas religiosidades. Sempre. Não é isso. O problema é que a Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão permanente da Câmara Federal, ela tem como eixo central, o mais importante, a luta contra a intolerância, a luta contra o preconceito. As bandeiras históricas da luta por direitos humanos não é a bandeira de quem concorda ou quem não concorda com essa bandeira. Quem é a favor ou quem não é a favor do casamento civil igualitário. Quem é a favor ou não é a favor do aborto. Quem é... Não é isso. Todas essas bandeiras, todas as bandeiras históricas da Comissão de Direitos Humanos são ali tratadas. Ali é o seu espaço institucional conquistado, de defesa, de debate. E o eixo central dessa comissão é o enfrentamento à intolerância. A intolerância religiosa, inclusive. Não pode, não pode ter como presidente da comissão alguém que nega a razão da própria comissão, que é permitir espaços para essas pessoas. Não se trata de um questionamento à sua religiosidade, mas a sua postura política, a sua postura política, seja de qual for a sua religião, a sua postura política homofóbica, intolerante, racista, não permite que seja tolerável, aceitável, que ele ocupe a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Ele poder... Honestamente, eu tenho pavor e nojo do que ele pensa e do que ele diz. Mas acho que se foi eleito, que se foi eleito, ele tem o espaço dele no parlamento, mesmo que tenha sido eleito de forma, muitas vezes, pouco democrática, mas foi. Ele tem o espaço dele no parlamento. Agora, ele presidir uma comissão para inviabilizar uma comissão movida pela sua intolerância, isso é inaceitável para os princípios democráticos. Isso não tem que indignar apenas um militante de direitos humanos. Isso tem que indignar qualquer um que acredite minimamente no Estado Democrático de Direito, que queira ter o mínimo de regra de funcionalidade para uma casa parlamentar. É disso que a gente está falando? E essa manobra lamentável que um partido político indique esta pessoa com êxito... Não tinha nenhum outro, porque a presidência da Comissão de Direitos Humanos pertence a um partido. E esse partido indica um deputado. Indicou esse deputado por quê? Tem responsabilidade sobre essa indicação. Então é grave, é muito grave o que está acontecendo. Então eu quero associar esses dois temas. O Dia Internacional da Mulher, de tantas bandeiras, de tanta conquista, com tamanho retrocesso na Comissão de Direitos Humanos. Tenho certeza que todos os parlamentares que têm compromisso histórico com os direitos humanos, não vão deixar que a luta por direitos humanos possa ser apagada ou atingida por uma... por algo tão aviltante. Então tenho certeza absoluta que uma frente alternativa, que enfim, alguma coisa se busque no parlamento, mas que para as demandas reais da Comissão de Direitos Humanos possam ser absorvidas pelo parlamento, porque isso é da maior importância para as lutas do dia a dia de quem quer um país que tenha dignidade e que se coloque contra todas as formas de preconceito e de intolerância. Obrigado e viva o Dia Internacional da Mulher!